É nessa onda que eu vou Eu quero me acabar Vou de cigana, de otalisco Vou de baiana Vou brincar atrás do trigo O calor do carrapal Bate com o turno do amor Procuro um turno, meu amor Segura o tchan, 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 tchan É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É nessa onda que eu vou Vou no balanço do amor Pra lá e sacar Bate com o turno do amor Procuro um turno, meu amor Eu quero me acabar Vou de cigana, de otalisco Estou de baiana Vou brincar atrás do trilo No calor do carnaval Bate com o turno do amor Procuro um turno, meu amor Segura o tchan, 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 tchan É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É nessa onda que eu vou Vou no balanço do amor Pra lá e pra cá Bate com o turno do amor Procuro um turno, meu amor Eu quero me acabar Por de cigana, de obalisco, de baiana Vou brincar atrás do trigo No calor do carnaval Bate com o turno do amor Procuro um turno, meu amor Segura o tchan, 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 tchan É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar É chuchuê, é chuchuá E o carnaval da Xuxa Todo mundo vai dançar É chuchuê, é chuchuá Isso aqui tá tão quente Que eu vou me enganar